Olá, hoje eu venho fazer um comentário sobre um artigo que aborda um tema que eu gosto bastante, que é a relação entre o ambiente, o comportamento dos pais e o desenvolvimento de crianças. Claro, com o pai de três filhos é o tipo de assunto que me chama a atenção nas minhas leituras. Então a ideia é mostrar para vocês no decorrer da conversa quais são os fatores mais importantes, seja de comportamento dos pais, seja do ambiente, que irão influenciar no desenvolvimento cognitivo, comportamental e na probabilidade, então, dessas crianças fazerem as psicopatologias. Esse é basicamente o título do artigo que eu mostro para vocês aqui do lado, na verdade. Então, esse é um trabalho publicado no início de 2020, onde o título fala para a gente a relação entre os fatores sociais e parentais e a função cognitiva, comportamento e psicopatologias nas crianças. É um trabalho que avaliou aproximadamente 8.500 crianças durante o seu desenvolvimento e os dados foram, então, quantificados quando essas crianças já tinham aí 12 anos de idade. E o que eu quero é convidar vocês a olhar para os resultados, mas, antes de mais nada, eu quero dizer que não é o objetivo desse comentário julgar a maneira de ninguém criar os filhos, de forma alguma. O objetivo é só realmente mostrar o que nós temos na literatura que tenta fazer essa relação entre o nosso comportamento enquanto pai e aquilo que isso pode repercutir no desenvolvimento neural das nossas crianças. Então, vamos olhar os resultados com calma. Convido vocês a olhar o artigo comigo. Bom, primeiro de tudo, deixa eu passar o cursor para a gente entender o que está vendo. Isso aqui é um recurso didático que vários artigos usam quando eles precisam mostrar a relação entre duas eventos, vamos dizer assim. Então, primeiro de tudo, estão percebendo que a gente forma quase um círculo aqui e desse círculo, de várias partes do círculo partem retas, vamos dizer assim. Uma reta que fala de psicopatologia na família, outra psicopatologia nos pais, outra uso de cigarro pela mãe, outra uso de maconha pela mãe, alguma alteração durante o nascimento, segurança na vizinhança, status socioeconômico e interações sociais e ambientais próximas. Um ambiente social e interações sociais mais próximas. Aí, esses vários fatores aqui são comparados com esses quatro aspectos aqui, que é a psicopatologia nas crianças, com problemas de comportamento impulsivo, ativação e inibição comportamentais. Comportamentos mais estimulados e comportamentos mais inibidos, vamos dizer assim. Então, como que nós interpretamos? Vamos pegar dois pontos-chave aqui. O que é que nós temos? Por exemplo, a parte em laranja está representando como esses fatores aqui da roda interagem com as psicopatologias de criança. Então, aquele que se destaca é esse aqui. O que esse destaque diz para mim? Ele diz para mim que a presença de psicopatologia nos pais é um fator que influencia bastante no surgimento de psicopatologias em crianças. Pronto. É isso que esse trabalho está querendo dizer. Se você me perguntar, Fabrício, isso aqui é uma questão gene ou é uma questão ambiente? Os autores não discutem. Ou seja, em determinado ponto da discussão, eles até sugerem que esse resultado deles é um resultado que reforça o papel da genética. Existem trabalhos que mostram que também esse ambiente de convívio com essa pessoa que tem psicopatologia acaba aumentando a probabilidade dessa criança desenvolver algum traço de ansiedade. Por exemplo, um trabalho antigo acaba mostrando isso. Outro ponto que essa roda mostra para a gente. Percebam agora essa inflexão, esse ponto para baixo aqui da curva em verde. O que a curva em verde mostra para nós? Ela mostrava os problemas de comportamento impulsivo. E percebam então que naqueles ambientes onde eu tenho uma melhor interação social e ambiental, eu tenho menos, vamos dizer assim, problemas de comportamento do tipo impulsivo. Então, como veio para dentro aqui do tracejado, isso é uma redução de problemas de comportamento do tipo de impulsividade naqueles locais onde esse ambiente social era mais próximo, essa interação social era mais aproximada. Surpreendentemente, uso de cigarro pela mãe, uso de maconha pela mãe, não influenciaram nas características avaliadas aqui. Mas existem outros trabalhos sugerindo que isso também acaba influenciando. Depois, um outro aspecto, percebam aqui, função cognitiva, cognição em geral e função executiva. Já sabemos interpretar essa imagem, então vamos direto para o resultado. O que a gente vê que se destaca bastante aqui, se destacou bastante aqui, é que o status socioeconômico, vamos dizer de outras palavras, Quanto dinheiro essa família ganha mensalmente, sem dúvida alguma, quanto maior o status socioeconômico, maiores eram as funções cognitivas dessas crianças. Se você me disser que crianças são essas, são crianças americanas, pessoal. É um trabalho feito com 8.552, se eu não me engano, crianças americanas, e que ele está mostrando isso para a gente, que quanto melhor esse ambiente tiver, proporção financeira agora aqui, para desenvolver e estimular essa criança, maiores eram as funções cognitivas em geral dessa criança. Tá ok? Felizmente, eu não tive nenhuma inflexão aqui, né? Eu não tive nenhum prejuízo de função cognitiva pelos outros fatores aqui também avaliados. Então, eu diria para vocês que esse é um dos vários trabalhos na literatura que mostram essa relação entre o ambiente, entre o comportamento dos pais e o desenvolvimento neural dessas crianças. É um assunto que me encanta e que se vocês gostam também, se quiserem comentar que gostam, reforça a minha vontade de falar sobre isso. Um abraço, até uma próxima, tudo de bom. Opa! Só uma propagandinha. Na minha página, que está aparecendo aqui embaixo para vocês, abrissacine.com.br Eu divulgo meus cursos e nesse momento eu estou divulgando meu curso de ansiedade e depressão. Um abraço, até uma próxima, agora sim, tudo de bom. Tchau! 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 Tchau!